I want to understand I want to understand I want to understand Há quem não veja evolução em ter o som como ganha pão 32 anos em estéreo ou fusão A vida rouba o tempo, o tempo rouba a tua vida Mas o tempo não existe, quando a mente é criativa Pressionado a ser idêntico, sou valioso Respeitem o meu espaço, o que eu faço é grandioso Frio da lua, a galope em busca de um sonho Há sete cães de ouço, mas eu fiz tapelo do lobo Não sou hipócrita, unha negra, não tenho friz Quem é que realmente já aprendeu a ser feliz? Sou aprendiz, disse é que o sentimento é o máximo Certeza absoluta, o meu futuro é dramático I just want to innovate, innovate And stimulate my mind Sou aprendiz, disse é que o sentimento é o máximo Certeza absoluta, o meu futuro é dramático Sobre esta febre, manos, ok, passo a explicar O sintoma desta doença que nos permite respirar A magia de um verso, a longevidade do mesmo A natureza de um conceito, a profundidade de um termo O empenho pessoal, físico e mental do indivíduo Sabendo que o reconhecer do erro é um bem-lhe adquirir A expansão, quatro paredes além fronteiras Interação das massas entre tribos em cimeiras O poder do vocábulo metafórico ou real concreto O impacto quando a frase bate no momento certo Um passo à frente, mas observando bem de perto O conteúdo inesperado comum Ganjo direto, repleto, sentimento excêntrico No sonho de viver a cem porcento Não ao nível material eu pretendo tocar por dentro Afastar as nuvens deste céu cinzento Que nos perseguem aos anos, no espaço e no tempo Mergulho fundo no vasto oceano criativo No mundo novo, no verno, em estado meditativo Nas águas límpidas, onde persigo obras-primas Vejo cardunos de palavras alinhadas em rimas Canalizo-as, verbalizo-as, como uma ladainha Com elas morrovidas, que mudam a linha No reflexo permanente do que o espírito deseja Sem oferecer à sociedade a liberdade bandeja Porque a negatividade é sinónimo de escuridão Transporta à luz o meu diamante É o coração do consciente da missão Construo a realidade com frases Meu início sem reabilitação Sei que posso vir a ser o que aspirar ser Sempre com visão poética presente no meu ser E nunca, mesmo nunca, vou abandonar Enquanto puder escrever e conseguir recitar Quero acordar, sentir o prazer de viver Fazer somente aquilo que eu adoro fazer Cada dia menos a ganhar e mais a perder Nesta vida de esperar o fim do mês para se ceder São as escolhas que fazemos Direita, esquerda Vida ou morte, ganho e perda Filho, tu és divino Ninguém tem de ser escravo do destino Não acredito no pensamento coletivo O meu caminho espiritual é individual Vou ao encontro de um trilho que espera por ser seguido Na selva urbana eu sobrevivo Eu amo a música, não a indústria A salvação passa a erosão da sanidade Escrevo sem medo de dizer a verdade Tudo é vaidade Tenho um encontro na cidade Com música Oh, right now, oh, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri